Agora vamos conversar com ela, a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí as notícias da Sejões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícia. Em Itaúna, um técnico de internet de 23 anos morreu ao realizar uma manutenção de rede. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente causou também incêndio em área de pastagem próxima. Em nota, a CEMIG informou que o acidente aconteceu após o profissional da empresa de telefonia ter arremessado um cabo para a instalação da rede de transmissão de dados que ultrapassou os limites de segurança e atingiu um cabo de média tensão da CEMIG. Como a vegetação está seca, o faiscamento gerado na ocorrência também provocou um incêndio. Em Bambuí, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram operação pré-exposição, visando combater o tráfico de drogas. Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de drogas, balanças de precisão e dinheiro. Em Divinópolis, um homem de 33 anos foi morto a tiros. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi alvejada com 10 tiros enquanto cortava cabelo numa barbearia. A vítima tinha passagens policiais por ameaça, tráfico de drogas e direção perigosa. Em Campestre, um homem morreu após batida de frente entre dois carros na rodovia MGC 267. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um dos veículos disse que o veículo Gol invadiu a contramão e, para não bater, ele desviou para o acostamento. Ao retornar para a pista, perdeu o controle da direção e bateu de frente com outro veículo. O passageiro do primeiro veículo morreu no local. Já os motoristas dos dois carros e outros dois passageiros ficaram feridos. Em São Sebastião do Paraíso, um homem morreu após ser atropelado por duas motocicletas. Os motociclistas seguiam na rodovia MGC 491 quando o homem surgiu na pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, os motociclistas não conseguiram desviar e atropelaram o homem. Por causa da batida, os pilotos caíram na pista e tiveram ferimentos leves. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.